Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2021 Estamos aqui de volta, vocês estão vendo aqui, já vamos começar aqui o próximo capítulo, capítulo 3 E vamos ver o que vai dar agora na França Vamos ver se... Vamos lá, a série recente de incidentes com seu companheiro de equipe, Kasper Ackerman Tanto dentro e fora das pistas, prejudicou o início da temporada de Fórmula 1 do Novato Aiden Jackson Com o Grande Prêmio da França se aproximando, Jackson está ansioso para voltar àquela fase que trouxe sucesso a ele na Fórmula 2 Dois meses depois Hoje é um ótimo dia para uma corrida aqui em Le Castellet E os pilotos estão nos seus últimos preparativos no grid Esperamos muitas emoções para o Grande Prêmio da França de hoje Nossa, acho que vou fazer a corrida completa Acho que agora a gente pega uma corrida completa O primeiro traçado de Paul Ricard envolve conhecer bem as 15 curvas Seis à esquerda e nove à direita Em uma distância total de aproximadamente 3.6 milhas As duas metades da reta longa Mistral são divididas por uma área de frenagem total Em um ponto de ultrapassagem em potencial na chicane norte Atenção aos pilotos que atacam as zebras de cores distintas Pois elas não possuem muita aderência e são extremamente abrasivas Estamos aqui no circuito Paul Ricard na França A décima corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1 e a tabela de classificação começa a tomar forma Sim, isso mesmo Temos as três grandes lutando pela liderança Ou seja, nenhuma surpresa com isso A metade da tabela está um pouco menos previsível Mas podemos argumentar que a Williams está com o desempenho um pouco abaixo do esperado Talvez os dois pilotos da Williams não estejam se ajudando muito Mas há muitas corridas pela frente e a temporada ainda é longa Então vamos ver o que acontece Estamos a poucos minutos da largada Então vamos dar uma olhada no grid de hoje Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem E Max Verstappen se alinha ao lado Percorrendo o restante do grid temos Pô, legal, cara Aparece a figurinha do carro E o símbolo da equipe Maneiro O Eckerman O Devon Butler E Albon Stroll Raikkonen Kevin Magnuth E Wadeon Jackson Jovin Nasson e Romain Grosjean Fica no final do grid Agora está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Tá, vamos lá Certo, não tivemos início da temporada que esperávamos Mas temos a chance de recuperar um pouco hoje Tente fazer uma corrida limpa e mostre tudo que sabe Boa sorte, Aiden Beleza, então a gente meio que vai fazer uma corrida de recuperação É, eu não vou fazer Como eu tô Vamos lá, como eu tô Isso aí Como a gente tá na segunda metade do pilotão Eu posso mudar a ordem dos meus pneus Tá, eu vou começar com o pneu Aquela mesma estratégia que eu sempre faço Né Tanque quase cheio Agora eu inverti o pneu Certo, porque eu quero fazer Ah, não tem como mexer com o combustível Nossa, cara, que joia Ah, você tá Nossa, cara, que bagunça é essa que foi aqui Ah, não tem como mexer com o pneu Tá, eu bati com todo mundo também Vamos lá Pô, Gasly Você me sacaneia toda corrida, Gasly Aí é zoado, Gasly É sem Gasly, cara Hoje, agora foi Gasly Gasly me tirou Vai pra lá, Gasly Não, eu tô pra peixe-grã, hein, eu não quero nem saber de você, não Não tem como mexer com o pneu Ó, não tem como mexer com o pneu E não tem como mexer com o pneu Agora nós vamos brigar por... Eu costumo fazer a corrida com mais... ... É isso que dá força É a volta mais rápida da corrida, continue assim Nossa cara, o cara foi estúpido Não, 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 não Não vamos fazer isso com o cara também não Não, 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 não Na raça, né, mas aí também Se palhaçar também aí é sacanagem, né Aí é muito zoado também Nossa cara, olha a ultrapassagem que eu fiz, linda! O negócio agora é controlar, como eu estou com o pneu, que eu vou dirigir mais tempo na pista, eu tenho que abrir a vantagem rápida, porque daqui a pouco eles começam a parar. E eu só paro no final, depois que todo mundo for para o pitch, se precisar eu boto o pneu rápido. Pneu rápido, carro leve, eu vou estar... Se eu não estou me segurando até agora... Cara, esse barulho dessa marcha mudando que é muito esquisito, cara! Cara, o que eu estou me segurando? Cara, o que eu estou me segurando? É tipo, o que eu quero? É tipo, o que eu estou me segurando? Mas eu não sei que aí, mas eu vou esperar... Então, nesse sentido, eu vou pegar o ponto... Normalmente, eu calculo o pit no mínimo 20 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 19.2 segundos. Eu tenho que botar, antes de começar a sessão pit, eu tenho que botar pelo menos mais o dobro do tempo. Eu tenho que botar mais uns 5 segundos do em cima da hora que começar o pessoal a ir para o pit, e deve ser na próxima volta, por quê? Na hora que eu for para o pit, eu vou voltar a ir com uns 5 a 10 segundos de sobra para poder fazer uma volta mais lenta até o pneu aquecer. Vou botar assim, né? É o que normalmente a gente acaba sendo obrigado a fazer por causa do... Vou botar! Nãooll... Vou botar! Vou botar. Vamos ver! Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Olha a galera, tem uma tropa, a gente tem dois, tipo assim, tem o pilotão da frente, aí você tem a Neuka, que está todo mundo aglomerado, aí você tem o retardatário, que é o pessoal que não consegue desenvolver com o carro. E aí ficou espalhado pelo resto do circuito. A gente está começando a bater, não estamos batendo a volta mais rápido. Quer espetar nos boxes? Quer espetar nos boxes? Quer espetar nos boxes? O meu objetivo era passar o Poem, enormes. Eu passei na primeira volta com tudo. A janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop está em 38 segundos de diferença, dá para fazer o pit stop de boa. Não sei porque, tenho quase certeza que eles vão me zoar dentro do pit stop, quer ver? Vamos lá, temos 40 segundos para fazer a substituição dos pneus para tudo. Está vendo, estou sendo a última a trocar os pneus, estou trocando sozinho dentro do pit. E vou sair, e ele está todo mundo com o botão médio, só eu estou botando, porque eu fiz exatamente o contrário. Fim da estratégia de pit stops, leve esses pneus até o fim agora. Fim da estratégia de pit stop, leve esses pneus até o fim agora. Fim da estratégia de pit stop, leve esses pneus até o fim agora. O pneu ainda está frio. Fim da estratégia de pit stop, leve esses pneus até o fim agora. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Exibição da tela... Depois que eu fui ver, cara... Uma coisa que eu gosto de ver é a grossidade, é porque estava mostrando a grossidade em milhares. Então estava mostrando o metal, pelo exemplo, estava mostrando cento e pouco. Olha lá, está vendo, 23 segundos de diferença. Quando a estratégia é boa, é isso que faz, está vendo? Agora a gente começa... Ela não pode mexer, não é? Mas isso é padrão do... 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 parece, né? Tipo assim, não preciso botar tanto de combustível. Pô, boto um... Boto um pouco menos. Já que eu não vou poder mexer, né? Já que eu passei, pode mexer? É verdade. Música 28.8 segundos Música 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 A gente não tem tipo um radar para acompanhar Autorização completa Na próxima passagem será sua volta final Vou abrir a última volta com um monte de retagatário na minha frente Penúltima volta voltou mais rápido É isso aí É uma briga pela quinta posição ali Quem são esses que estão na minha frente? E aí Já dá para tivinhar esse altura É isso aí Tchau, tchau. É, o Ricardo está brigando ali feio. E acabou. Ótimo trabalho, você fez tudo o que queremos hoje. Um trabalho brilhante da Williams hoje. Uma vitória fantástica. Tudo normal para as três grandes, mas algumas mudanças na metade aqui na França. Uma boa melhora da Williams. Francamente, eles deveriam ficar no meio da disputa com mais frequência. Em um dia bom, eles são tão bons quanto qualquer outra equipe no Pelotão do Meio. E certamente provaram isso hoje. O Pelotão do Meio eu só estou ganhando. A Williams teve um desempenho incrível na pista hoje. Eu estou muito feliz porque o trabalho deles finalmente foi recompensado. O Pelotão do Meio A Itenalora do Meio. É ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Aiden, parabéns. Chegou no pódio. É um resultado fantástico, tanto para você quanto para a equipe. Como está se sentindo? Eu destruí, fui desafiado e consegui Não, vou botar, é uma força equipe É um esforço de equipe, sou só o cara atrás do volante Foi um resultado incrível hoje, e acho que todo mundo mereceu Eu tô feliz que eu pude atingir o objetivo por eles Bom, foi um resultado excelente, especialmente por ser a sua primeira temporada na F1 Acha que já encontrou o seu lugar agora desde o começo na F1? Resultado mostra hoje que posso pilotar um carro de F1 Assim como eu pilotei na F2 Não importa Vamos lá Não importa o que as pessoas dizem Acho que a equipe vai concordar comigo Então, no momento não há nenhum tipo de tensão na equipe Vimos que você e o Casper já tiveram suas desavenças nesta temporada Isso faz parte do passado agora? Vamos botar essa daqui Acho que sempre vai ter um período de adaptação Não importa quem seja o seu companheiro de equipe Você precisa ter um caráter forte para fazer o que a gente faz Podemos ter as nossas diferenças Mas tenho certeza que vamos trabalhar bem Obrigada pelo seu tempo É, vamos ver Essa última Podia ter posto sem comentário Mas tipo assim Não Eles estavam esperando Tipo assim Meio que achei que eles estavam esperando aquele Aquilo dali, né? Vamos lá É, Jackson tem desentendimento Um desempenho bom do Grande Prêmio da França Para colocar a Women's como uma competidora No momento da classificação do Gris da Fórmula 1 Fala a alegria da gerência dos fãs da equipe Vamos ver o que vai dar Não falou nada Jackson entrando no ritmo da fama As sociais O chefe de equipe fala Obrigado Eden, só para avisar Vai ter uma reunião com toda a equipe em 20 minutos Tranquilo Só queremos analisar a nossa estratégia Enquanto a corrida ainda está fresca na nossa memória Beleza, sem problema Te vejo lá Escuta Enquanto ainda está aqui Eu só queria dizer que você mostrou muita qualidade hoje Fiquei impressionado Muito obrigado, Brian Entenda isso A gente percebeu Bom trabalho, garoto Te vejo na reunião Isso aí, vamos lá É... Vamos Oi, mãe Oi, querido Só ligando para te dar os parabéns, como sempre Você está bem? Obrigado, mãe Sim, eu estou bem Muito bem Acho que eu fiz um bom trabalho hoje Também achei E acho que os vizinhos também perceberam Eu não parava de gritar Ah, de novo não Estou tão orgulhosa de você, Eden E Silverstone já está chegando Isso quer dizer que vai passar uns dias em casa? É provável Eu vou tentar passar pelo menos um ou dois dias no fim de semana da corrida Sabe, Silverstone sempre foi a corrida preferida do seu pai Eu sei Você vai vir para a corrida, né? Acha que eu perderia o tratamento VIP? Claro que vou estar lá Só queria que não estivesse sozinha, sabe? É, eu sei Mas eu vou estar lá E eu mal posso esperar para te ver Eu também Mas não quero tomar o seu tempo Imagino que queira sair para comemorar Bom trabalho Te amo Também te amo, mãe A gente se fala É Não, eu não vou nem comentar sobre isso É, vamos lá Perder alguns seguidores com isso Mas acho que eu vou mudar o nome de usuário Para Fondualden Apenas Uau É, Longbottom Mas é para cidade de Neville Bloqueado Todos os pontos Melhor Não tem Não, não tem A Devon Sério, já estamos nessa altura da temporada? O que está acontecendo com o tempo? Não, não, não tem Muita coisa demais não Vamos lá Excelente Pilotagem Resumente Excelente Preciso dizer que você subiu do pod Simplesmente Fantástico Podem São muito bem-vindos Blá, 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 blá Brá, acabei de ver a sua entrevista com a Claire Quero agradecer por ser tão diplomático Quando ela perguntou como estão as coisas com o Casper Ah lá É isso Esse que era o tipo de resposta que eu estava esperando Né Se eu não tivesse comentado Ou se eu tivesse comentado aquele outro De, de, aquela outra A gente pode de repente A, a, a A posição do Brian seria negativa Isso ajuda muito na imagem da equipe Você ser capaz de lidar com perguntas como aquelas E torna o nosso trabalho muito mais fácil Então quer dizer É Eles prezam a equipe Dei uma entrevista no Treksize algumas semanas E foi uma experiência muito boa Talvez você tenha visto Cone, o cara que faz a entrevista Mencionou que você está tentando Que está tentando estar encontrado com você Para uma conversa É uma boa ideia conversar com o seu assistente pessoal Pois ele Isso que não recebeu nenhuma Não recebeu muitas vezes Mas enfim Passei o e-mail pra ele Pode me agradecer depois Cara, o cara limitado Entrevista E tem que fazer entrevista Oxe Ganhamos Ganhamos mil pontos Já na Assim de cara Tá bom Vamos lá É Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu